Todos os países têm suas próprias lendas urbanas. Essas histórias fazem parte da cultura e do folclore local, por vezes sendo repassada entre gerações e gerações. Algumas lendas urbanas são baseadas em fatos reais, e na medida que são repassadas, elas tendem naturalmente a serem modificadas. Atualmente, a internet é o principal meio de propagação dessas lendas. Conheça agora as seis lendas urbanas que fizeram parte do imaginário popular brasileiro e são lembradas até hoje. Lenda número 1 – O Apala Preto Esta lenda urbana foi bastante disseminada na década de 1970, principalmente no estado do Rio de Janeiro, onde o biratã Carlos de Jesus Chaves, que era um perigoso bandido da época, usava um apala preto em suas fugas. Em uma dessas escapadas, o carro acabou batendo de frente contra um fusquinha dentro de um túnel, no fusquinha estava a família inteira que voltava de aniversário. Todos os envolvidos no acidente acabaram morrendo. A lenda conta que o apala preto anda pelas madrugadas dentro dos túneis provocando o acidente até os dias atuais. Lenda número 2 – A Loira do Banheiro Inspirada na lenda urbana Blood Mary, muito conhecida nos Estados Unidos, a loira do banheiro é até hoje muito famosa nas escolas do Brasil. A lenda conta a história de uma menina que frequentemente matava a aula para ficar no banheiro das escolas. Em uma dessas situações, ela teria sofrido um trágico acidente e batido mortalmente com a cabeça. Desde então, a loira do banheiro assombra os estudantes nos banheiros das escolas de todo o Brasil. Há quem diga que a loira do banheiro aparece se você der três descargas seguidas ou bater três vezes na porta e chamar por ela. Lenda número 3 – Boneco do Fofão Esta é uma das lendas urbanas brasileiras mais conhecidas. Ela ganhou fama na década de 1980. Muitos acreditam que o boneco fofão, personagem muito famoso na época, era amaldiçoado e carregava um punhal dentro do seu corpo. À noite, quando todos estavam dormindo, ele ganharia vida para matar os habitantes da casa. O boneco realmente tinha algo que se assimilhava bastante com o punhal em seu corpo, mas tratava-se apenas de uma estrutura que mantinha a cabeça do boneco presa ao corpo. Centenas de bonecos do fofão foram destruídos, incendiados e jogados no lixo pelos seus proprietários por causa desta lenda. Os filmes do brinquedo assassino, o famoso Chuck, também contribuiu para o fortalecimento da lenda do fofão. Lenda número 4 – O Chupa Cabra A lenda urbana do Chupa Cabra teve início após uma série de ataques misteriosos a animais. Esses ataques foram registrados em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil. O Chupa Cabra seria um animal diferente de todos que conhecemos e atacaria cobras, ovelhas, galinhas e diversos outros animais típicos do campo. A peculiaridade dos ataques é que o animal tinha um sangue completamente sugado por uma dentada no pescoço. Houve especulação até mesmo de que o Chupa Cabra se tratava de uma criatura extraterrestre. Até hoje não se tem nenhuma justificativa concreta para o ataque aos animais e nem se sabe ao certo o que os atacava. Lenda número 5 – Gangue do Palhaço Palhaços assassinos aterrorizando a população Esta é a lenda urbana que se espalhou por todo o país da década de 1990. Os boatos foram influenciados por uma matéria publicada no extinto jornal paulista Notícias Populares. O caso abordado falava sobre um palhaço que em meados dos anos 60 matava criança nos Estados Unidos. A notícia era parte de uma série de reportagens intituladas de Notícias que Abalaram o Mundo. Isso bastou para que os boatos começassem a se espalhar, fazendo muita gente acreditar que o palhaço existisse, estivesse agindo nas ruas de Osasco, em São Paulo, para sequestrar crianças. As crianças seriam sequestradas para a prostituição ou para ter os órgãos vendidos. Os boatos tomaram proporções inimagináveis e se chegou a falar em uma gangue composta de elementos trajados, como o artista de circo que circulava em uma Kombi azul. Muitos foram as pessoas que disseram ter visto a gangue dos palhaços. Mas após investigações, a polícia concluiu que tudo não passava de uma lenda urbana, sem nenhum fundamento. Lenda urbana número 6 O Homem do Saco Esta é uma lenda urbana muito usada pelos pais para que as crianças se comportem. Há quem diga que as crianças são sequestradas para que o velho use seus ossos para fazer botões ou ainda para que sejam usadas como trabalho escravo. É provável que a lenda tenha sido inspirada nos catadores de materiais recicláveis que passam nas ruas colentando entulhos para vender no ferro velho. E aí, você já escutou alguma dessas lendas ou sabe alguma que deixamos de falar? Deixe aqui nos comentários a sua história. E não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar o sininho de notificações, viu? Até a próxima!